Olha só, um incêndio foi registrado no segundo andar do prédio onde funcionava a antiga Delegacia Regional de Polícia Civil de Governador Valadares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas foram encontradas já combatendo o incêndio. Os militares desligaram o padrão de energia do prédio e terminaram de apagar as chamas. No local atualmente funciona um alojamento de funcionários de uma construtora. O incêndio destruiu camas, beliches, armários de aço, ventiladores, forros, divisórias em PVC. Olha lá como é que ficou tudo, infiações elétricas, né? O alojamento incendiado foi isolado com aquela tal fita zebrada, né? Ou seja, ninguém entra aqui, essa aí, ó. Ninguém se feriu graças a Deus, né? Apenas danos materiais, né? Alojamento ainda, né? Imagina se eles pegam fogo de madrugada, o povo dormindo cansado. Certo. É.